Fala pessoal, Leonardo Carvalho aqui. Estamos na Black Friday, o momento mais esperado do ano. Black Friday 2020. Esse momento é o momento esperado por clientes e por nós que trabalhamos com marketing digital. E você? Você está preparado para enfrentar esse momento de forma que você consiga tirar o melhor proveito possível, fazer suas vendas? Você está organizado? Esse momento é o momento que quem preparou sua estrutura de negócio vende muito. E sim, você pega a galera, os grandes players, a galera mais antiga, o pessoal joga todas as armas na rua. E se você não está preparado, você fica aí espando o dedo mesmo. E essa que é a verdade. Então o que você tem que fazer? Eu fiz uma listinha aqui embaixo do que eu fiz e que está funcionando. É lógico que isso aí é crescente, cada vez vai funcionar mais. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ter a sua estrutura pronta. O que é uma estrutura? Primeiro, um site que é básico, para você colocar alguns postos, para você alicerçar toda a sua estrutura. Uma forma rápida de começar e profissional, que é uma hospedagem barata, com 50% de desconto, está aqui embaixo. Profissional de qualidade. Você vai instalar o WordPress, que é gratuito depois que você contrata a hospedagem. E assim, não perde tempo construindo, tentando montar um WordPress perfeito. Cara, pega um tema pronto. Isso vai fazer você ganhar muitas horas. Eu vou deixar aqui embaixo o tema que eu uso e um outro tema também, que também pode ser usado, que é um pouquinho mais em conta. Os dois estão em promoção. Aproveita, porque não é sempre. Na verdade, tem tema aí que nunca entrou em promoção, está entrando pela primeira vez. E se eu fosse você, eu aproveitaria. Segunda questão, faça um curso de YouTube, para você saber se posicionar no YouTube, saber gravar vídeos, saber fazer roteiros. E aprender as estratégias de vídeos do YouTube, que são muito poderosas. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever na manista de espera. A oferta já foi, mas vale a pena você acompanhar, se inscrever, para você pegar as próximas ofertas. Porque esse curso, eu paguei preço cheio, então eu pagarei de novo, porque ele vale muito a pena. Eu vou falar aqui do curso, que eu acho que é o principal curso para quem começa a trabalhar com marketing digital. Que, cara, é considerado o mais completo e o melhor curso de marketing digital do mercado hoje. É o curso do Alex Vargas, você já deve ter ouvido falar. É o FNO. Vou deixar o link aqui embaixo, está com descontaço. Cara, não perde esse desconto. Esse desconto, o curso costuma custar em torno de R$600, ele está por R$2,97. Cara, esse desconto é um desconto que acontece uma vez ao ano. É o momento de você aproveitar as ofertas, para você montar a sua estrutura. E mesmo que você esteja começando, esteja com pouco valor de investimento, pensa que se você fizesse investimento daqui a alguns dias, a promoção vai ter acabado. E você vai ter que pagar, ao invés de R$2,97, você vai pagar R$5,97. Cara, que é muito mais caro. Com os bônus e com tudo que o Alex oferece, está batendo em torno de 70% de desconto. Cara, é um desconto gigantesco. E esse curso foi o curso que eu fiz, foi o curso que me deu os alicerces, me preparou, para depois eu começar a entrar em outras áreas e também ter sucesso. Então, eu acho que é um processo. Eu vou deixar aqui também o processo na ordem que deve ser. Que deve ser hospedagem, WordPress, um tema bom. Faz o FNO, vai fazendo o FNO junto. Com o FNO você vai aprender praticamente tudo no marketing digital. Mas se você quiser se aprofundar em um curso mais específico, vale a pena você fazer o curso de YouTube. Que eu vou deixar aqui embaixo o link. É o curso do Joba, que é fantástico. Se inscreve mesmo que tenha perdido, se inscreve. Vou deixar aqui embaixo também o link para os cursos que são cursos de tráfego pago. Que aí sim você consegue escalar com velocidade o seu negócio. Se você quer velocidade, que se você quer a garantia, cara, é como se fosse uma máquina de imprimir dinheiro. Depois que você aprende, você bota 100 e você saca lá o valor de acordo com a margem do teu produto. Tem produto que muitas vezes você consegue um ROI aí, um retorno sobre investimento de 5, 6, 7, até mais. Depende do produto. Tem produto da ROI negativo. Mas isso aí tudo não é um produto. É um produto junto com suas estratégias. E vou deixar agora aqui um que foi o grande diferencial. Que eu acho que é o grande diferencial na semana da Black Week para todo mundo. Que é o seguinte. Quanto mais leads você tem, quanto mais e-mails de pessoas interessadas no assunto que você quer, no seu nicho. Quanto mais você tem esses leads, mais você consegue atingir pessoas ao mesmo tempo. Com o apertar de botão, você escreve um e-mail e consegue atingir essas pessoas com um custo bem baixo. Porque você já investiu em tráfego antes, capturou esses leads e agora você só está explorando. Você está utilizando esses leads e assim você consegue atingir milhares de pessoas com um custo muito baixo. Realmente isso aí é um grande diferencial para fazer você economizar e ter um grande retorno. Então assim, se você estiver reparando aí as estratégias das pessoas que têm muito sucesso, você vai ver que todas elas trabalham. Eles têm uma estrutura, elas trabalham com tráfego pago, elas trabalham com tráfego orgânico também. Mas a principal estratégia é a sequência de e-mails que elas enviam. Ou seja, ela vai martelando ali, em vez de pagar para ter um contato só com o tráfego pago com a pessoa, ela captura o lead, captura esse e-mail e vai batendo o martelo ali até conseguir fechar uma venda. Oferecendo valor, obviamente, não é só ficar vendendo, senão a pessoa te bota como spam ali, sai da sua lista. Mas assim, é uma excelente forma de você ter mais tempo, porque muitas vezes você não vende na primeira vez, mas você ter mais tempo para voltar a enviar um e-mail de um produto, outro produto. E assim, você ver essa pessoa crescer, ela vai ser grata para você eternamente. Ou seja, você oferecer uma solução, a pessoa adquirir a solução que você ofereceu, fez, começou a ter mais resultado. E assim, a gratidão que essa pessoa vai ter por você, por você ter ajudado ela a passar para o próximo nível, vai ser assim, sempre. Então você tem uma porta de entrada muito grande. Vale a pena você ver as ofertas que as pessoas estão fazendo, para você entender como é que as pessoas estão trabalhando. Então assim, acessa aqui embaixo, deixei o link aqui, a sequência da jornada que eu percorri e me ajudou bastante. Então se você quer crescer, entenda que você tem que começar pelo primeiro degrau. E quais são esses degraus? Deixei aqui embaixo. Qual é o degrau? Hospedagem, instalar de prece, instalar um tema legal profissional, que seja bonito e seja bem percebido pelo teu cliente. Ofereça das formas, usando a sua estrutura, seja com vídeo de YouTube, seja com tráfego orgânico, seja com tráfego pago pelo Facebook Ads, pelo Google Ads. Vai aprendendo outras formas de trabalhar. Começa a capturar leads, vou deixar aqui embaixo a ferramenta que eu uso, cara, eu tenho usado cada vez mais. Ela vai pegando o corpo, ela tem um custo, obviamente, é um serviço. Aí você começa a ter ali, colecionar leads que você pode usar para você oferecer os seus produtos, não só os seus, quanto os produtos de afiliado. Espero que nesse momento você faça também, se você não fez ainda a sua primeira venda, você consiga fazer a sua primeira venda. É o momento que o mercado fica aquecido. E que você perceba que para você ter sucesso nesse negócio, você tem que investir tempo, trabalho e eventualmente também adquirir uma ferramenta, um serviço, para você, aumentando as formas de você atingir pessoas, ajudar pessoas, levando para elas soluções que elas precisam, tá bom? Então é isso, gente. Grande abraço, espero que o vídeo tenha ajudado. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo no vídeo e até o próximo.